E aí pessoal do YouTube, esse vai ser um review do carregador de baterias IMAX B6AC e mais o Balancing Charging Board Esse carregador aqui pra baterias eu utilizo muito pra baterias lipo, mas vocês vão ver durante o review que é um pouco extenso Que serve pra carregar qualquer tipo de bateria Esse carregador eu comprei no Ebay, sei lá, foi cerca de 36 dólares com frete E o Charging Board é aproximadamente uns 15 dólares, se eu não me engano, também comprado pelo Ebay Eu fiz uma modificação, coloquei os banana plug nele, porque ele vinha com um conector DIN Então esse cabo que eu tô segurando aí, ele é o cabo até 6S Então esse carregador, esse Charging Board aqui, ele consegue carregar até baterias de 6S E são 6 baterias que podem ser carregadas ao mesmo tempo Você deve conectar o negativo positivo dele no carregador E é dessa forma que você faz a ligação dele E o cabo da força diretamente no carregador IMAX B6AC Bastante popular aí no Ebay Carregador muito barato Eu não sei se essa versão aqui, ela é falsificada, tem gente que fala que é falsificada Tem gente que diz que o IMAX verdadeiro funciona de outra forma Enfim, esse IMAX funciona muito bem Eu tenho usado ele por muito tempo, ele balanceia as baterias lipo de forma adequada E eu não tenho nada pra reclamar Eu fiz alguns rabichos aqui Transferindo de DINs pra JST Porque a maioria das minhas baterias pequenas são JST Então eu fiz vários deles, foi eu mesmo que fiz esses cabinhos Fiz 6 E aí eu vou mostrar, nesse caso, carregando 3 baterias lipo 2S De 7.4V, 20C Carregando simultâneo as 3 baterias Então o que você deve fazer é Carregar cada um dos conectores de balanceamento na placa E também carregar, conectar o positivo e o negativo aí da bateria Nesse rabichinho que eu fiz Pra que ele possa ter o contato do positivo e negativo Caso não esteja conectado dessa forma O carregador não vai carregar de forma adequada E não vai balancear a sua bateria também de forma adequada Então, indo bem devagar aí Eu vou colocar os 3 E vou mostrar como que você faz o setup Desse carregador pra carregar as baterias lipo A ordem que você conecta os cabos não tem muita diferença Você pode conectar primeiro o positivo e o negativo Depois o balanceador aí Isso não vai mudar nada, tá? Então com eles 3 já conectados ali Eu liguei aqui o nosso IMAX, né? Tá ali selecionado o programa lipo battery Você tem que procurar lipo Depois você tem que procurar lipo balance Porque você quer balancear Primeiro toque Você vai selecionar o amperagem que você quer carregar Nesse caso aqui, como eu tô carregando 3 baterias Eu vou colocar 3 amperes Mas depende da capacidade que você pode turbinar isso daí E aí você aperta segura Ele vai apitar e identificar que as baterias estão conectadas ali E aí sim ele vai começar a carregar Ele mostra ali quanto de amperes que ele tá mandando pra bateria E quanto tempo que passou E também mostra quanto de carga que entrou em todas as baterias Nesse caso ele tá entrando bem pouquinho Porque as 3 baterias estão bem carregadas Mas se você colocar baterias descarregadas E plugar ali 5 amperes Normalmente ele vai tá mandando 5 amperes de uma vez só Agora eu vou fazer outro exemplo Colocando um outro tipo de bateria Eu utilizo, como eu falei Pra carregar quase todos os tipos de bateria Esse foi o exemplo da bateria lipo Agora eu vou colocar o exemplo das baterias NIMH Baterias pilha AA Numa plaquinha de 8 pilhas Esse traquinho aqui Segura 8 pilhas Na verdade é um negócio que vai no controle remoto do meu helicóptero Então, pra carregar esse tipo de bateria Você não precisa carregar os conectores de balanceamento É somente o conector JST Conectou ali Você vai selecionar no tipo de programa MINH Selecionou o programa Você vai selecionar qual que é a amperagem que você quer mandar pra bateria Essa bateria aqui, ela é de 3000 mAh Mas como eu tô carregando 8 de uma vez Então eu posso colocar a voltagem máxima aqui Eu vou colocar 5 amperes E vou soltar ele pra carregar Ele vai fazer a verificação Identificou E vai começar a enviar carga Você pode ver que ali Do ladinho do NH MH Ele já tá mandando 3.1 volts Mostra a voltagem total das células Quanto de carga que entrou E o tempo decorrido Bastante simples Pra finalizar o carregamento desse tipo de bateria Normalmente após a carga Em 5 volts Eu coloco pra carregar com 1 volts Ou seja, manda bem pouquinho a amperagem Aliás, 1 ampere Pra que ele possa fazer uma carga bem legal na bateria E ela ficar com uma carga bem forte Então aí você vai manter ele ali Agora eu vou dar um cancel e voltar Que eu vou testar um outro tipo de bateria Então esse foi as pilhas A Agora eu tô com uma bateria lipo 3S 3 células Esse já com conector DIN Então ele conecta direto na placa Conecta o balance plug No lugar correto de 3 Células Seleciona Lipo balance Aumenta a amperagem No caso dessa bateria Ela é 5.000 mAh Então eu vou colocar 5 amperes Seleciona pra 3S 11.1 volts E libera ele pra carregar Essa bateria Ela tá um pouco mais descarregada Então você pode ver que a amperagem lá Já carrega um pouco mais rápido Ela já aumenta bastante Carrega muito rápido E dessa forma você consegue carregar Várias baterias de uma vez Sempre tem que carregar com baterias Que sejam pares Não pode ser bateria 2S com 3S Ou então mesmo que seja 3S Que não sejam baterias Muito De capacidade muito diferente Aqui nesse caso são baterias de M e NH Também Da Traxas Eu mudei o conector pra DINs São 7 células 7 pilhas cada um Você pode colocar as duas aí também Ao mesmo tempo Nesse charging board aqui Que ela vai carregar sem nenhum problema Então eu tô respeitando aí as duas Baterias no charging board Vou selecionar o programa NIMH E segurar Já vai verificar E já tá começando a carregar Aí você pode ver que tá aumentando 4.7, 4.6 volts Por quê? As baterias estão bem descarregadas Ela tá De certa forma Aceitando mais amperagem Por segundo Do que uma bateria Que estivesse mais carregada Mesma forma Espera Ela vai carregar sozinha Assim que terminar Ela vai aparecer full O tempo que decorreu pra carregar E quanto que entrou de bateria A última bateria Que eu vou fazer um exemplo aqui É a bateria da minha furadeira Eu fiz uma adaptação Pra essa bateria Se eu não me engano Ela é O tipo dessa bateria aqui Ela é CD Então 9.6 volts Eu coloquei um plug Dings nela também Abri ela E fiz essa adaptação Pra que eu possa carregar O carregador dela Demorava em torno de 8 horas Pra carregar Essa bateria da furadeira Agora com isso daqui Ele carrega Muito rápido Cerca de 30 minutos Já tem uma carga bem legal Seleciona aqui então O tipo de bateria O tipo de pilha NCD Segura Aumenta a amperagem No caso aqui Eu vou colocar 5 amperes também Segura pra ele verificar Aí assim que verificou Ele já começa a carregar Bom pessoal Basicamente Esse é o funcionamento Do IMAX B6AC Esse Ele funciona Ligado Na força 110 ou 220 volts E também Existe uma versão do IMAX Que você liga ele Na bateria do seu carro Eu comprei essa De ligar na força Porque eu prefiro carregar Em casa as baterias Se bem que Existe a entrada De energia aqui Lateral Pra que você ligue Direto também No plug Do seu carro Com aqueles conectores Tipo banana Espero que vocês Tenham gostado E Podem se inscrever No canal Muito obrigado Tchau 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 Tchau